As mais de 80 urnas eletrônicas que serão usadas nas eleições municipais no dia 15 de novembro receberam carga e lacre. A audiência foi realizada no Fórum Eleitoral da 54ª Zona. Nós estamos desde agosto nessa caminhada, na realidade desde o início do ano, mas agosto é que quando as urnas começam a chegar a gente começa a ter o contato maior com a imprensa, com os futuros candidatos, saber quem são, convenções partidárias e tudo mais. Presidente Dutra, hoje tem 27 mil eleitores aptos a votar, dos 32 mil cadastrados. Segundo dados, cerca de 7 mil foram cancelados por não comparecer à revisão biométrica. Essa é uma janela que o tribunal permite que essas pessoas consigam ir às urnas, mas desde que tenham sido feitos nesse período da pandemia. No período anterior à pandemia, quando tinha obrigatoriedade lá de colocar digital, se a pessoa não compareceu ao cartório para regularizar, não vai poder votar. A audiência foi acompanhada pelos representantes das coligações e membros do Ministério Público. O Ministério Público Eleitoral, juntamente com a Justiça Eleitoral, que compõe o sistema de justiça na função eleitoral, também tem a função de fazer esse trabalho de fiscalização, de análise, de todos os trabalhos da Justiça Eleitoral. Para quê? Para evitar que qualquer coligação, que qualquer candidato venha fazer uso de um discurso atacando o trabalho da Justiça Eleitoral. Porque todos nós aqui que fazemos parte dela, o objetivo é justamente mostrar ao eleitor e principalmente ao candidato que o sistema é transparente, que o sistema é válido, que se você é o perdedor ou o ganhador, você ganhou ou perdeu de forma justa, de forma correta e de forma honesta. Porque tem um sistema que funciona justamente para dar essa garantia de justiça, de licitude e de honestidade na apuração e em todas as fases do sistema eleitoral. Durante a audiência de carga e lacre das urnas aqui de Presidente Dutra, alguns representantes de partidos, advogados, membros da sociedade civil e também os jornalistas, puderam participar de uma simulação nas urnas eletrônicas. Isso para demonstrar a lisura de todo o processo eleitoral. A partir de agora, está tudo pronto, restando apenas o transporte das urnas e o início das votações. Olha, só se encerra quando nós pegamos a última mídia, colocamos no computador e o tribunal diz, sessão finalizada. E o trabalho da justiça eleitoral não termina no dia 15 de novembro. Eu ainda tenho algumas representações eleitorais para julgar, nós ainda vamos nos encontrar com prefeitos eleitos e vereadores eleitos na diplomação. Já convido todos os presentes a participarem. Não sei ainda se vai ser uma diplomação virtual, não sei ainda como é que o tribunal vai organizar, mas o fato é que na penúltima semana de dezembro, até o dia 18, a gente está organizando essa festa. E além disso, no próximo ano, começam já os preparativos para as eleições de 2022. Tchau, tchau.